A CIDADE NO BRASIL 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 NICE A CIDADE NO BRASIL 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 DISTOU prepared no change Eu vou falar de um dia Não tem um dia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não vai me ajudar, quem não vai me ajudar. Ok! Eu sou que você vai dar terra. Você vai dar uma corrida. Vou dar uma corrida. Você vai ver se você vai dar. Você vai dar uma corrida. Você vai dar um retro. Vamos lá, vamos lá. Seguindo. 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 Tumou, droplets? Seguindo. Seguindo. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí You are fired! Come on, form no one! If you hit your wroteo, give it up or write it as a Christian! Time to hold up! You're fired You can be good to be friends! Please, you're fired! Water time, water break Water break Tchau, tchau. Amém. 加油,往前抓一个,使劲抓就能抓出来。 你真长大,听听玉丽的小姑娘。 你真是快啊? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Minha cabeça, boom boom Minha cabeça, boom 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 Just feel it boom boom Me antecedê-me boom boom Minha cabeça, boom 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 Boop, 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 boop So I'm a care for you I'm a care for you Girl, you're perfect I'm always worth it And you deserve it The way you work it The way you work it's getting better I'm hurting Yeah, I'm hurting I'm hurting Yeah All that lonely night we've done You said I won't be loved But we met We met our love That made us believe It was only Of pepper People Fuck Jam I don't see I don't see asshole I'm I don't see